Bate, bate, bate coração Boa de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação, agora é Serra Presidente do Brasil Oi, tum, tum, vou de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação, agora é Serra Presidente do Brasil Zé Serra já foi governador, ministro da saúde e deputado Honesto homem, trabalhador, prefeito e senador, testado e aprovado Sempre teve do lado da gente, valente, enfrenta e sabe o que fazer Por isso pro Brasil continuar a avançar, agora é José Serra Presidente Oi, tum, tum, vou de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação, agora é Serra Presidente do Brasil Oi, tum, tum, vou de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação, agora é Serra Presidente do Brasil